Oi amigos, tô passando aqui antes o vídeo pra saber se alguém de vocês já ganhou um prêmio na vida e quem será a pessoa que vai tá dando 50 mil reais pros seus seguidores. Tá chegando o evento de promoção da AliExpress 828, que vai tá dando pra vocês pelo menos 30% de desconto do dia 24 do 8 ao dia 28 do 8. Durante essa promoção vai tá rolando um mega desafio de 10 influenciadores no AliExpress e aí esses influenciadores e os fãs dos influenciadores vão tá concorrendo a 50 mil reais, mano, 50 mil reais. E galera, pra participar é super fácil, o link vai tá na descrição do vídeo, é só vocês clicarem lá e vai aparecer as 10 equipes, os 10 influenciadores. E aí, cada influenciador tem o seu código único. Se você quer se juntar à minha equipe, o meu código vai tá aparecendo aqui na tela, é só você utilizar meu código e comprar. Compras acima de 35 dólares, vocês vão ganhar 5 dólares de desconto. E quanto mais pessoas utilizarem o meu código, mais chance da minha equipe ganhar. Então, se você quer fazer parte da minha equipe, você quer ganhar esses 50 mil reais, quer fazer parte da equipe que vai ganhar esses 50 mil reais, que eu confio em vocês, é só vocês utilizarem meu código e ir lá comprar no AliExpress. Lembrando que, se a gente vencer, o prêmio vai ser dividido entre todos da equipe. Igualmente pra cada um que tiver utilizado o meu código. Eu já fiz uma pedida com o meu código, né, que a gente tem que ser fiel à nossa equipe. Já fiz alguns pedidos com o meu código. Assim que chegar, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no próximo vídeo do canal. Então, fiquem ligados. E agora, gente, clica aqui no link da descrição e bora participar desse jogo desafiador que vai tá rolando do dia 24, do 8 ao dia 28 do ano. E eu vou tá dando uma olhada no ranking pra ver quem tá ali fielmente e quem vai merecer parte desses 50 mil. Tá bom? Agora bora pro vídeo. Oi, amigos! Tô de volta com mais um vídeo pro canal. E vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque eu estou com meu namorado. O Zé Felipe cantou. Dá beijinho. Aí! Estamos aqui pra fazer um vídeo que a gente já fez no canal. Algo parecido, né, amor? Qual o sabor do beijo? Só que a gente fez com a bala. Que é mais... É, não sei. Mais fácil ou mais difícil? Eu acho que é mais difícil, porque a bala você não morda, você não podia modera, é só chupar. E agora a gente vai fazer com o chiclete, que o chiclete você vai mascar, dá o gosto na boca e beijar. E a pessoa tem que adivinhar o sabor do chiclete. O sabor do beijo. E é o sabor. Não é falar que é cor. Ah, o chiclete, aquele azul. Não. Você tem que falar o sabor dele, tá? Eu li. Tá doido. Então vai ser esse o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês deixarem muito like, 100 mil likes, que no outro vocês deixaram quase 200 mil likes. 197 mil likes. Então se vocês deixarem 100 mil likes nesse vídeo aqui, a gente pode fazer qual o sabor do beijo com bombom. Qual o sabor do beijo com bombom é legal. Isso aí, difícil, hein? Difícil. Aí tem que comer o bombom e a pessoa beijar e adivinhar o sabor. Não, qual que é o... Qual que é o bombom. Bom. Bom, né? Então deixa aí o... Deixa 100 mil likes aí, tá bom, gente? Se inscreve no canal. Não, é like, né? Deixa aí o like. Seu like. 100 mil. É a música. Se inscreve no canal, estamos 1 a 6 milhões. Essa é a meta até o fim do ano. Então se inscreve pra gente bater 6 milhões o mais rápido possível. Ativa o sininho. Seja a vizinha terça, quarta, quinta e domingo a sétima. Não se esqueça, toda terça, quarta, quinta e domingo a sétima da noite tem vídeo novo aqui no canal. Siga a gente no Insta, arroba Virginia, arroba Zé Felipe Cantor. E comenta aqui também, gente, ideias de vídeo. O que vocês querem ver aqui no canal. Tanto com o Zé. O trollagem. Pra eu não fazer com ele, claro que eu não vou fazer mostrolar de banho. É, né? Ai, né? Você tem linda. Você que é linda. Então é isso. Ó, eu separei 5 chicletes da minha escolha e o Zé 5 chicletes que estão escondidos. A gente não sabe qual sabor um ou outro separou, né amor? E aí a gente vai começar. Quem quer isso? Vamos ver quem vai começar. Ó, quem ficou. Já quem põe pedra pra tesoura. Pedra pra tesoura. Pedra pra tesoura. Pedra pra tesoura. Eu ganhei. Então eu começo. Então olha pra lá que eu vou pegar o sabor do chiclete que eu quero agora. Eu vou querer este. Não olha amor. Não olha não. Amor, não olha. Não tô olhando. Então olha pra lá então. Hum, eu vou te dar uma dica. Pode olhar? Hum, hum. Oi. Calma. Olha lá agora. Eu vou te dar uma dica. Este chiclete são 3 sabores. Oi. 1, 2, 3 e 1. Quer outro beijo? Quer. Quer? Eu pensei mais ou menos? Não. Nada? Não, mas hoje. O que que é? Tutti frutti. São 3 sabores, Felipe. Tutti frutti é 3 sabores, né não? Amor, 3 sabores. Tipo, 3 frutas. Não sei não. Tutti frutti. São Xuxa, Tutti frutti. É. Não, não, não. Frutas vermelhas? Sei lá. Tutti frutti. Não sei. Tutti frutti é o seu chute. Aham. Você quer outro beijo? Você não sabe mesmo. Eu não sei mesmo. Tá, errou. Não é tutti frutti. É esse aqui. Ele é morango, maçã verde e framboesa. 3 sabores. É, mas errou então. Zero pontos pra você. Agora... 1 a 0. Meu amor, quem não faz ponto, não faz ponto. A gente teve essa discussão no vídeo anterior. A gente falou que quem não faz ponto, não faz ponto. Tá, foi mal. Agora vai lá, pega o seu chiclete que eu vou olhar pra cá. Vou tirar o meu chiclete da boca. E ele vai pegar o chiclete dele. Você tá olhando pra cá. Não, não. Eu tô falando que a gente vai voltar já já. Pera aí, gente. Eu tô bonzinho. Vou dar uma... Deixa eu ajudar. Pode ir? Não, pera. Máscara direito, tá? Tô bonzinho. Será que tá mesmo? Uhum. É bom? Minha boca tá enchendo d'água. Eu tô querendo também. Nossa, mas o ar com esse chiclete fica horrível. Bom? Já sei o que eu quero. Sim. Tangerina. Nossa, o Aliton fica muito demais. A Bia, velho. O Aliton fica... Não fica bom o Aliton. Isso aí não é bom pra mexer na boca. Coloca aqui. Não é bom, viu? Você coloca quantos a água na boca? Dois. Então tá. Então tá. Um a zero. Um a zero pra mim, porque eu voltei pro game da outra vez que eu tava perdendo. A gente não apostou mil reais? Não. Não vale apostar. Não, amor. Por favor. Você sabe que o outro teve, velho. O outro te deu. Ué, mas você tem que ter isso aí. Se você não lembrou, então... Não. Você pode ganhar ainda, velho. A gente tá na primeira rodada só. Vai. Milzinho. Milzinho, amor. Pelo amor de Deus, velho. Vamos apostar milzinho. Quem ganhar, ganha milzinho. Do outro. Vai, dá a mão aqui. Tá bom, vai. Eu vou querer... Esse. Eu vou ser boazinha agora. Você não tá olhando não, né, Zé? Não. Esse. Eu vou colocar dois também, porque ele colocou dois, talvez ele tenha me ajudado. Então... Amor, esse eu acho que vai ser certão. Ah, pode olhar? Pode. Tá sentindo bem na língua. Tá bom. Você tá sentindo? Nossa, tá gostando de estar gerindo. Tá bom. Vai, Zé, Beli. Dá mais um beijo. Você tá roubando. Melancia. Nossa, você me arma demais. Eu sou o Nené, que você acertou. Mas, enfim, melancia. Eu fui boazinha. E eu também, que metiu mais forte na boca. Não, eu coloquei dois também, porque você fez isso da outra vez. Beleza, então você merece todo seu sucesso. Um a um. Agora a gente vai pra rodada dele, que ele vai mascar o chiclete e eu vou ter que descobrir o sabor. Só que agora o sabor da melancia tá muito forte na minha boca. Tô aqui, ó. É. Então vai. Qual sabor você escolheu? Você tá olhando no espelho ali, ó. Eu não tô olhando. Vê se tem como ver a mão ali, ó, Japhilippe. Tem. Não tem como ver a mão. Fecha o olho, então. Nossa senhora, velho. Já disse. Não, agora tá apostado em pó, rapaz. Coloca dois, tá? Peraí. Tem um olhar. Olha. Vai, masca. Bem, 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 bem. Tá, beijo. Beijo, beijo. Você enfiou o chiclete lá pra ter hidrugado o sabor? Não, é o chiclete. É nervoso. É nervoso que tá perdendo. Já sei. Tô de frutti. Não é? Eu sou muito boa. Você vai perder o seu milzinho. Então pronto, joga fora agora. Porque agora é sua vez, amor. Se você não der o seu melhor, você vai perder. Vai, vira pra lá agora. Eu vou escolher o meu sabor. Japhilippe, você tá olhando? Não. Esse é o meu sabor. Vou olhar. Não, não. Que isso? Vem. Vai. Você não tá passando. Passou. Acho que não é esse de cheiro. Amor, vai. Lembrando que tá 2 a 1 Ele beija e abaixa a cabeça, eu vou pensar. Beijo e abaixa a cabeça. Ele vem chegando. Menta. Esse é o sabor final? Menta. Hortelã. 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 Nossa, você tá ruim demais. Hortelã. Você tá ruim demais. Certo. Cereja, meu. Nossa. Cereja fresca. O que é isso, hein? Nossa, devem dizer, tá ruim demais. Eu nem sabia que tinha de cereja. Não é? Sabia que é só chicane. Você sentia aqui, ó. Oh, oh, oh. Mas enfim. 2 a 1. Agora vai. Voltamos aqui. Eu joguei os cachos fora. Agora o Zé vai. Já separou suas clésias? Já. Então, mostra pro pessoal qual. Difícil, amor? Difícil? Uhum. Muito mesmo? Uhum. Pode olhar? Uhum. Não é ruim, viu? Por quê? Nem mais. Arde? Oi? Já tá dando dica, então. O que é isso? Deu chovete ou um pecado? Cachigo. É um sabor. Um só. Não. Tem sabor. Não sei. Não vou dar dica também, não. Eu não te falei aquela vez que era 3 sabores? Por que você tá olhando a cor do meu chão grande? Framboesa. Quer dar mais um? Não. Eu não sei. O sabor que eu tô sentindo forte é framboesa. Último, hein? Não, tá cheirando aí. Não tô nem água na boca. Por que você tá fazendo isso? Framboesa. Certeza? Certeza. Framboesa e mexerica? O que é isso? É inglês? Framboesa e limão. Não, limão. Ah, limão. Não, eu achei que ardeu meu olho. Ah, mas eu quero falar não é isso aqui. Então parece ser bom. É, eu acertei em partes. Se você tivesse me falado que era 2 sabores, eu poderia ter chutado outro, né? Mas você não quis falar? Você ganhou um meio. Não, não ganhei nada. Ah, agora a gente vai pro meio. Vira pra lá. Nossa senhora, isso é muito fácil, velho. Gente, sério, isso é muito fácil. Na verdade, eu acho que não vai ser tão fácil não, por isso é Felipe. Mas é bom. Pode ir. Na língua, na língua. Na língua, na língua. Vai. Pode cheirar. É, isso é tudo frutti. Essa é o final. Não. É tudo frutti, é. É o final. Não, amor, você já não vai. Morango, morango. Morango. Você tem que chutar, você tem que falar o que é. Morango, tutti-frutti, é o que? Menta. Não, é menta. Não, é menta, não é menta, como chama o outro lá? Você vai fazer uma palhaçada já. Não, agora eu sei. Hortelã. Ele falou 4 sabores. Não sei da hora que eu tirei tutti-frutti, Fernanda, que toda hora tá vindo tutti-frutti. E qual é o sabor? Hortelã, hortelã. Você tem certeza? Tem outro beijo? Hortelã. É o final. Parabéns. Nota 0. Blueberry. Ah, mas eu vou saber o que é blueberry? É mistilo. É o quê? Então agora eu tô indo pra penúltima rodada do Zé Felipe. Vai a música, olha o chiclete. Tá 2 a 1. Não olha não. Não tô olhando. Eu não tô sabendo nem eu o nome do sabor. Vai falar. Se você não sabe como é que você sabe. Não vou, mas vou saber, peraí. Calma. Você tem pressa. Vai ajudar? Uhum. Você colocou 2? Uhum. Quer que tu mais 2? Não pode ser. Nossa, esse é o cheirão, hein? O cheirão bradeu e me agara. Esse é bom beijar na boca. Esse é bom beijar na boca. Eu sei qual que é, mas eu não sei o nome. Eu vou chutar a hortelã. Hortelã? Mentaforte. Mentaforte. Beleza. É, tá bom. Quanto? 3 a? 2 a 1. Ninguém fez ponto. 2 a 1? É. Agora eu vou pra última rodada. Joga o seu chicletinho fora aqui. Última rodada? Última rodada. Vira pra lá. O meu chiclete é... Você nunca vai acertar. Sabe o que eu vacilei agora? Por quê? Esse teu cheiro é muito forte. Vai atrapalhar eu ser... Ah, para de ser, não é? É sério. Esse aqui ele nunca vai acertar, velho. Jamais. Mas eu gosto muito desse. Mas ele pode. Hortelã. Hortelã. Não, menta. Menta. Menta? Menta. Errou. Ervas campestres. Ah, mas aí, Rui, é ervas campestres? Você tem que fazer a chá do chiclete. Erbal, é ervas campestres. Porque eu já tô dois, você tá um... Não precisa nem fazer o seu último chiclete. Conte o chiclete, deixa eu ver. Não, não. Não vai fazer, ué. Você quer beijar, né? Meu filho, eu sou boa. Você gosta de chiclete? Bala eu não sou tão boa, mas chiclete eu sou. Mostra pra galera qual sabor, né, amor? Não, não. Não, não. Não, não. Não tem. Não tem. Calma, você sabe. Olí. Tá bem. Beijo, beijo. Já sei qual é. Pela respiração. Menta. Ganhou. Eu ganhei milim conto do Zé Felipe. Então foi esse vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa 100 mil likes. Porque se tiver 100 mil likes, a gente vai fazer esse vídeo de bombom. E aí a gente vai pegar vários bombons. E vamos vir aqui fazer esse vídeo pra vocês. Fechou? Se inscreve, estamos 1 a 6 milhões. Então vai lá, se inscreve, compartilha com todo mundo. Pra gente fazer 6 milhões antes do final do ano. Que é muito, que é o que eu quero mesmo. É isso. Então, se puderem dar uma moral aí, eu vou agradecer bastante. Comenta ideias de vídeo. Tô sempre trazendo pro canal. Ativa o sininho se é vídeo toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Não se esqueça, toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Tem vídeo novo aqui no canal. Segue a gente no Instagram, arroba o vídeo, arroba o Zé Felipe, cantou. E o que mais quer falar? E um beijo. E um beijo. Obrigada por ter assistido por estar aqui. Beijo.